Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo-a, como é praxe, mas com todo o gosto, pelo facto de, pela primeira vez, o Partido Socialista ter uma mulher como Presidente do Partido. Penso que o Partido Socialista faz também aqui história da forma como faz política. Muito obrigada. Caros e caras camaradas, cumprimento o Secretário-Geral do Partido Socialista, o António José Seguro, e todos os militantes, que, como ele disse ontem, são a maior riqueza do Partido. E porque os militantes são precisamente a maior riqueza do Partido, eu queria recordar aqui dois militantes que, entretanto, infelizmente, já não estão entre nós. Um deles com que eu trabalhei, tive o privilégio de ter trabalhado e que muitos o conhecem e muitos o têm no seu coração, o Fausto Correia. Sei, muitos de nós sabemos o quão feliz estaria o Fausto se estivesse aqui entre nós com o António José Seguro, a Secretário-Geral do Partido Socialista. Eu sei-o e, portanto, entendi que era necessário referi-lo precisamente nesta reunião. Mas vou recordar também um camarada do Distrito de Castelo Branco que faleceu precisamente na campanha eleitoral e que era um apoiante indefectível do António José Seguro, o João Carlos Marcelo, que era o Presidente da Comissão Política Conselhia de Castelo Branco. Dois grandes socialistas, dois homens que penso que o Partido Socialista terá também de recordar sempre como um dos seus valores humanos mais importantes. Caros camaradas, primeiro as pessoas, penso que é uma frase que diz muito daquilo que nós temos de fazer na política. É bom ouvir isso quando a Europa e agora também o Governo de Direita esquecem as pessoas a quem ainda em junho prometiam que não haveria aumento de impostos. Mas entendo que no Congresso do PS não devemos falar do Governo de Direita. Mais do que se afirmar pela crítica, o PS vai afirmar-se seguramente pela confiança que terá de recolher em todos os portugueses. Pela forma de fazer política, com transparência, com ética e também na capacidade de desenvolver políticas inovadoras e modernas em que a sustentabilidade da sociedade esteja em primeiro lugar. Caro Secretário-Geral, António José Seguro, falo agora como autarca, como Presidente da Assembleia Municipal do Conselho onde nascemos os dois, pena-me a cor, da nossa terra, apelando ao teu contributo, ao teu profundo conhecimento do país para te recordar a ti e a todo o Partido Socialista que todo o país tem de olhar de uma forma diferente para a literalização do nosso território e para o combate à desertificação. Tenham todos a noção, caros camaradas, que a nossa forma de vida e vou terminar, Sra. Presidente, é insustentável da forma como continuamos a viver. E o interior tem de voltar a ter as políticas de apoio, as políticas que levaram à construção do nosso território e que são bem exemplificadas com os forais municipais. Uma palavra final para o grande combate que vamos ter nos próximos dois anos. e que vai exigir que todos nós estejamos unidos na ação. O combate autárquico. O António José Seguro foi coordenador autárquico do PS em 1997, com um dos melhores resultados que o PS teve ao nível das autárquicas. É um homem profundamente conhecedor do Partido para o preparar e para o levar à vitória em 2013. Voltaremos a fazer história como há 20 anos com António Guterres, que começou precisamente com a vitória das autárquicas em 1993 para levar o Partido Socialista à primeira grande vitória, à vitória de 1995. E agora termino mesmo, Sra. Presidente, para dizer que é certo, é absolutamente seguro que com o António José Seguro vamos ter este caminho. Muito obrigado, Sra. Presidente, também pela sua compreensão. Obrigado.